Vou conversar agora aqui com a Gabi, maravilhosa, atleta. A gente gosta de conversar com essas pessoas, porque é tão bom exemplo. E bom exemplo nunca é demais. Boa tarde, Gabi. Boa tarde. Que alegria receber você aqui. Você começa toda essa paixão com nove anos de idade, é medalhista, é professora já, sabe? Já faz o outro lado também, já colaborando com essa nova geração também, para poder entrar, virar também uma atleta. Isso é muito legal. A gente tem um exemplo muito bom, que é a Sara, né? A Sara Menezes, que foi a nossa medalha olímpica de ouro. Eu já tive a oportunidade de entrevistar a Sara várias vezes no nosso programa. É um doce de pessoa e levou esse nome do judô lá fora para o mundo todo. O do Piauí hoje é uma referência do judô, a gente tem que reconhecer, por conta da Sara Menezes, quando ganha a medalha de ouro, na verdade, nas Olimpíadas. Que alegria. Conta para mim como é que está. Olha, é uma alegria minha participar, assim, do Piauí, assim, do judô. Sim. É muito importante, assim, foi ao início da minha carreira, foi há nove anos atrás, que eu participei, assim, do meu primeiro campeonato. Lembro como se fosse ontem. Foi maravilhoso o apoio técnico que eu tive e tudo. E, assim, é muito bom. Só que, infelizmente, a gente tem uma dificuldade no meio desse esporte, que é a falta de patrocínio. A falta de patrocínio, né? E é uma coisa, assim, que a gente sofre muito com isso. Porque a gente precisa, a gente batalha para ir atrás, ir para a competição. Esse mês de abril eu cheguei de Macapá. Sim. Eu estava para Macapá, lutei lá, fiquei em quinto lugar. Não foi um melhor resultado, mas tinha muita gente na minha categoria. Assim, e para mim foi uma dificuldade muito grande. Quando você está em um universo representando um Estado com tanta gente, é uma boa colocação. Sim, sim. É uma excelente colocação. É verdade. Mas você tem vitórias magníficas, né? Sim, sim. Então? Fui medalhista piauiense de judô, ganhei em primeiro lugar. Sim. No ano passado. Nesse ano eu fiquei em terceiro, porque minha categoria ficou um pouco mais pesada. Sim, é? Mas nada que... Nada que altera. Lógico que não. Agora você veio também aqui para dizer que você está fazendo um trabalho lá no shopping, no Risa Sardes. Isso, a gente está... Conta para mim aí o que é. Hoje não. Durante três dias está tendo um festival Mamãe de Judô. Mamãe de Judô? Isso. Que legal! Das crianças, de cinco a dez anos, participando. Lá está sendo, assim, incrível. Muita criança. Muita, muita criança. Hoje mesmo teve mais de duzentas crianças lá. Pois olha que beleza, Gabi. E aí eu estava lá, vim para cá para participar do seu programa. Depois vou ter que voltar para lá de novo. Voltar para lá de novo. Olha como vida de campeã, viu? É difícil. Como é complicado. Mas tem que fazer isso, né? Tem que dar entrevista para poder puxar os patrocinadores. Eu acho, assim, que o ponto, assim, deles, para fazer no Riverside, é para puxar um alvo maior, assim. Sim, sim, é. Porque se fosse em outro lugar, talvez iria só as pessoas do Judô mesmo. E aí eles fizeram para um público alvo mesmo. Lógico, é um shopping, tem aquela rotatividade muito grande. Mas legal, como é Mamãe de Judô? Isso, Mamãe de Judô. Olha que bacana! De cinco a dez anos, está acontecendo lá. Todo ano tem esse festival das crianças. Olha que bacana! Participar, se entreter ali, lutar. Todas elas ganham medalhas. Mas é só para incentivar mais elas. Ah, lógico! É maravilhoso, é maravilhoso. Você conhece o Reginaldo? Conheço, sim. Ele é presidente da federação. É grande profissional. Ele é professor, inclusive, do Yacht Club Terezina. Ele já foi professor do meu filho. Ele é uma criatura fantástica. Ele é muito bom. Muito bom. Eu também participo de um projeto social que ele chama Superação. Sim. E, assim, realmente é a superação. Porque a gente faz ali no... Também tem o projeto Transforma Mais Piauí, que acontece lá na Aroeiras, no bairro Nova Terezina. Sim. Que, assim, é para a comunidade mesmo. Mas isso é necessário, é preciso. É, sim, sim. É preciso. Tem que fazer. Tem que ajudar os menos favorecidos. Sim. Nós estamos aqui para isso. Se você está aqui, você tem a oportunidade de virar uma professora, de virar uma profissional do judô, você tem, no mínimo, a obrigação de fazer esse papel. É necessário. Aí tem esse projeto também, Superação, que é do Expedito Falcão. Gente maravilhosa. Que treinou a Sara Menezes. É, o Expedito é querido demais, eu conheço. Sim. Eu entrevistei muitas vezes ele. Também participo do projeto do Igor Souza, que é o meu sensei agora, ultimamente. Olha que beleza. Ele me levou, assim, para várias competições, sempre me incentivando, me apoiando. Olha que beleza. É uma coisa, assim, é relação de pai e filho mesmo. Olha que bom. Ele me trata como uma filha para ele. Que bom. Assim, é muito, muito, muito incrível, assim, todo o trabalho que ele tem com todos os alunos dele. Ele é, assim, um professor, assim, não tem igual. Olha que beleza. Ele é muito bom. Ele, inclusive, é aluno do Expedito e, assim, ele é incrível, simplesmente incrível. Beleza. Tem mais campeonatos que vem por aí? Tem, sim. Tem a Copa Natal agora, em julho. Natal, sim. Que eu, assim, eu preciso muito de patrocínio. Patrocínio. Como é que a gente faz para ali patrocinar? O empresário que está vendo a gente nesse momento aqui, o que ele vai fazer para poder lhe ajudar? É só entrar em contato com o meu número. Sim, certo. Que é... Tem aí, Tézio. Nós estamos com o seu endereço aí. Certo. Tem o número, tem tudo. E é só mandar mensagem. Tem o Instagram também. Está no Instagram, sim. E aí é só entrar em contato. E aí a gente coloca, por exemplo, se eu botar a minha empresa, eu coloco o nome na foto? Coloca, sim. Coloca no kimônio. Coloca no kimônio. Coloca tudo. Ah, sim. Coloca sim. É uma troca, né? É, claro. Claro. Divulgar, sim. Sim, divulgar, sim. E eu sempre divulgo. Você que é empresário, quando você patrocina um atleta, é muito importante, porque coloca logo naquilo que ele está vestindo, naquilo que ele está fazendo e é de uma importância extraordinária para a sua empresa. Porque esporte é vida, esporte é tudo. Esporte é necessário e é preciso. Sim, verdade. Não é? Sim. Adorei conversar contigo. Obrigada. Um beijo no teu coração. Um beijo para você também. Você é novinha ainda? Tenho 15 anos só. Olha, 15 anos, meu Deus. Ela nem sonhava em nascer, eu já estava na televisão. 15 aninhos. Que Deus te abençoe. Obrigada. Eu vou ouvir, eu vou ouvir muito falar em você. Deus quiser. E vou saber e ouvir que você é campeã, 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 campeã. Sim, sim, sim. Continue fazendo esse trabalho e ajudando também. Você é muito nova para estar ajudando, mas isso é bacana.